Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu decidi vir contar algumas coisinhas que eu vivenciei durante o meu trabalho na Disney. Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu trabalhei na Disney de 2015 pra 2016 pelo programa chamado ICP, que é International College Program. Existem outros nomes também que a gente fala, mas enfim, ele é mais conhecido como ICP. Então eu vou deixar linkado aqui a playlist com alguns vídeos, contando sobre como foi meu trabalho e tudo mais. Tem até vídeos sobre o apartamento que eu fiquei lá. Então não deixem de assistir depois de terminar esse vídeo. Então bora lá que eu vou contar várias coisas muito interessantes que só quem realmente trabalhou na Disney ou trabalhou como a minha role, que a gente chama, que é a minha função, vai saber dessas coisas. Então vamos lá. Bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu vivenciei que foi muito estranha pra mim foi... Socorro, gente. Essa espinha aqui. Tem um Photoshop de vídeo, por favor, pra apagar essa espinha. Bom, a primeira coisa que eu vivenciei foi muito bizarra pra mim, assim. Tipo, o primeiro dia que eu vi isso, eu fiquei tipo... Meu Deus, sabe? Meu mundo caiu naquele momento. Foi ver os personagens colocando, tirando cabeça, né? Se vestindo. Por quê? Porque eu era pack. Eu já fiz alguns vídeos explicando o que eu trabalhava. Eu posso entrar em mais detalhes em outro vídeo. Mas eu era pack, é Parade Audience Control. Então eu ficava basicamente ali na Main Street do Magic Kingdom, controlando a multidão, organizando pras paradas, pras shows de fogos no castelo e tudo mais. Então toda vez que tinha parada, eu tinha que organizar as pessoas e eu... Ou às vezes eu ia na frente da parada, ou no final, né? Enfim, encerrando. E então eu vi os personagens ali colocando, que a gente chama de characters, né? Então assim, colocando a cabeça... Porque existem personagens que colocam, tipo, cabeça, que é tudo tampado e que você não vê quem tá dentro. E existem personagens que se maqueiam, tudo mais, que no caso são princesas e tal, que realmente aparece o rosto da pessoa, né? Então ela tem que se caracterizar. Então, esses personagens que tinham que colocar uma roupa mesmo, né? Eu via eles se arrumando assim e era muito bizarro. Por quê? A pessoa vinha normalmente com a fantasia do pescoço pra baixo já pronta, ela vinha andando. E só na hora antes, sei lá, poucos minutos antes de realmente abrir o portão pra parada sair, elas colocavam a cabeça. Porque senão a pessoa vai ficar ali morrendo, sufocada, né? E até começar. Então, no meu primeiro dia que eu vi, gente, principalmente o Mickey e a Minnie, tirando a cabeça ou colocando a cabeça, tipo... Horrível. Tipo, meu mundo caiu ali, sabe? Porque toda magia vai embora. Porque é completamente diferente quando você tá indo visitar o parque da Disney, é onde você recebe a magia. Tudo aquilo ali sendo preparado, especialmente pra você. E quando você trabalha lá, que você vê tudo como realmente funciona e você vê que, tipo, não é tanta magia, assim. Você vê vários defeitos, você vê várias coisas. Que é incrível ver isso, sabe? Então, assim, quando eu vi o Mickey e a Minnie tirando e colocando a cabeça, assim... Foi bizarro. Eu tive pesadelos depois. Eu via muitos personagens direto no túnel subterrâneo do Magic Kingdom. Ah, mas não existe túnel subterrâneo. Sim, existe. Uma outra youtuber, a Carol Capel, ela chegou a fazer os vídeos detonando algumas coisas, dizendo que não existe túnel subterrâneo, etc. Algumas pessoas defendem que existe, outras que não. Mas sim, eu trabalhei no Magic Kingdom. Eu só trabalhei no Magic Kingdom. E eu passava por ele todo dia. E sim, é um túnel subterrâneo. Porém, o parque, ele foi construído num nível acima. E não, sabe, não no térreo. Então, o túnel, ele não foi completamente escavado, digamos assim, sabe? Ele não tá lá embaixo da terra. Não, ele tá num nível, só que o parque, ele é acima do nível normal, digamos assim. Só que a gente... Quem entra pelo parque, entra pelo nível de cima, sabe? Então, a gente realmente tá embaixo de todo o parque. E quando a gente entra... Nós, funcionários da Disney, quando a gente entrava pra trabalhar, ele tinha até um leve declive, assim. A gente realmente entrava e era tudo muito fechado. Então, a gente chamava, a gente denominava aquilo de túnel. Todo mundo chama aquilo de túnel, né? Então, lá dentro, gente, é uma cidade. É bizarro de grande. Porque, assim, o Magic Kingdom é muito grande. Então, o túnel ali ligava todas as lands do Magic Kingdom. Fantasyland, Tomorrowland, Main Street, ligava todas as partes. Pra quê? Pra evitar que os funcionários da Disney, que são os cast members, fiquem transitando lá em cima do parque, entrando, saindo, em horário de lanche, horário de entrada e saída de trabalho. Então, a gente faz tudo por ali de baixo. Então, chega a mercadoria ali por baixo. Ali embaixo, no túnel, tem... Tem cabeleireiro. Então, assim, você pode cortar cabelo. Tem a parte só de maquiagem, que você prepara peruca, maquiagem e tal, pra quem é character. Existe a sala de fantasias que eu vi, que é bizarra, porque fica um monte de fantasia pendurada, fica um monte de cabeça pendurada. Inclusive, uma vez, eu tive uma reunião, que foi na época de Natal, que, é... Normalmente, sei lá, a gente era X números. Na época de Natal e Ano Novo, a gente precisava ter mais pessoas fazendo o trabalho que eu fazia. Então, assim, sei lá, triplicava o número de pessoas fazendo o que eu fazia, né? Então, a gente precisava... A gente tinha... Ia pra uma outra área, que era maior, pra fazer reunião e tudo mais, e falar sobre o parque. E quantas pessoas a gente tá esperando no parque? Como é que vai ser hoje? Quais são os horários? Então, a gente tinha toda uma reunião, uma preparação, antes de realmente ir pra lá e fazer o show, fazer a magia, e realmente começar o trabalho. Então, teve uma vez que a gente teve... Uma vez não, algumas vezes, né? Na semana de Natal e Ano Novo, que a gente teve reunião em salas que tinham, simplesmente, cabeças penduradas. Então, tinha ali a cabeça de vários personagens pendurados. Eram, tipo, um gancho, sabe? E as cabeças ali penduradas e tudo mais. Então, era bem estranho. Então, sim, nesse túnel subterrâneo, a gente comia lá dentro. Então, tipo, quando a gente chegava, a gente tinha que fazer o check-in, né? Que você ia pro computador, pra dizer que você chegou a, tipo, bater o ponto, que seria aqui no Brasil, né? Bater o ponto. Então, ali embaixo tinha a cafeteria, onde a gente tirava o nosso break, onde a gente almoçava e fazia lanches, né? E aí, tem, tipo, tinha Subway, tinha uma outra coisa lá de sanduíche, tinha de cachorro quente, tem várias maquinezinhas que você bota dinheiro, e tira coisa. Tinha micro-ondas pra você esquendar comida, então eu levava minha comida pra esquentar. Tem televisão, tem, tipo, lockers, né? Pra você colocar as suas coisas. Tinha prateleiros pra você deixar as suas coisas. Tem banheiro pra você se arrumar. Enfim, tem tudo lá embaixo, sabe? Tipo, é quase uma cidade mesmo, né? E, sim, toca música no túnel. Tem televisões passando os horários de parade, várias informações, enfim. E lá dentro, inclusive, passa carrinho de golfe. Sabe aqueles carrinhos de golfe? Ele passa ali dentro também. Então, era muito divertido, era muito legal. E, sim, é uma parte restrita, obviamente, só pra funcionário, mas existem tours que você pode pagar. Eu não sei quanto é, não faço ideia. Que você paga, e aí, um cast member lá, responsável, guest relations, eu não sei quem faz aquilo, mostra um certo grupo de pessoas que pagam. Mostra algumas partes do túnel, mas não é toda a parte que ele pode ver, enfim, que acaba, né? A pessoa acaba perdendo toda a magia da Disney, mas só uma partezinha, eles podem mostrar, então, pros guests, né? Então, pra se você tiver interesse de saber como é, o túnel do Magic Kingdom, não pode pagar e ver. Porque se você colocar no Google, sinceramente, não vão ter muitas fotos que vão aparecer, porque, assim, teoricamente é proibido você fotografar, filmar, fazer qualquer coisa lá embaixo. Outra coisa também interessante, é que, antes da gente chegar, é muito complicado explicar isso, porque, enfim, é muito grande todo o backstage, que a gente chama, né? Que é a parte que é só pra funcionário da Disney, principalmente ali na área do Magic Kingdom, é gigante, que era onde eu trabalhava. E ali, próximo à Universidade Disney, que eu já vou falar dela, a gente tinha uma parte só de costuming, que é o lugar que a gente pega a nossa roupa de trabalho. Então, como funciona? Você tem um certo limite, você vai lá e pega do seu tamanho. Então, ah, o meu EP, então eu posso pegar tantas blusas do meu uniforme, tantas calças, cinto, luva, sobretudo, tudo que você precisar. E aí você tem a sua cota lá, e no final do programa você devolve. Então, eu levava um monte de coisa pra casa no início do meu programa, ficava lavando toda semana, lavava a roupa e usava. Lavava, usava. E no final, antes de voltar pro Brasil, obviamente, eu deixava lá as minhas roupas, tudo que eu peguei, né? E, cara, é uma construção enorme, com um monte de... Como é que eu vou explicar? É tipo com um monte de arara, sabe? Arara de... Não é arara o bicho, não, gente. Arara pra pendurar cabide com um monte de roupa, e aí você vai, tem várias áreas, você vai procurando o seu tamanho, tem um lugar pra você experimentar. É muito bizarro de grande. Tem muito uniforme. É chocante. E ali, logo do lado, tem a Disney University, que é a Universidade Disney, que é onde a gente tem alguma parte do nosso treinamento, né? Que é o iniciozinho, onde a gente aprende várias coisas sobre a Disney, a gente aprende as four keys, que são as quatro chaves, né? Importantes, enfim. As coisas que a Disney defende, as coisas que a Disney preza, algumas coisas principalmente relacionadas à safety, que é segurança, né? Então, a gente aprende, a gente tem algumas aulas ali antes de realmente começar o nosso trabalho de treinamento, mesmo no lugar onde a gente vai trabalhar. Então, tem sim a Disney University, que é bem interessante, mas não, não é uma universidade, você não fica indo lá tendo aula. Não, você tem alguns dias só de treinamento, passa algumas horas lá aprendendo algumas coisas sobre a empresa. Outra coisa que é muito interessante, que algumas pessoas ficam se perguntando, mas aonde os funcionários da Disney moram? Como eles chegam no trabalho? Bom, os funcionários da Disney, claro, eles não são obrigados, não são todos, né? Que moram ali, mas tem condomínios, né? Complexos de moradia para funcionários da Disney. E existem vários condomínios, se eu não me engano, são quatro condomínios. E lá dentro, você tem que pagar um aluguel que é semanal, né? Que na faixa dos 100 euros por aí, depende do condomínio. E você divide apartamento com outras pessoas e não só brasileiros, mas tem americanos e de outras nacionalidades. Então, eu já dividi apartamento com quatro americanas e uma brasileira, nós éramos seis num apartamento. E lá dentro mesmo, tem o bus stop, que é a parada de ônibus, que tem ônibus para todos os parques, todos os parques mesmo. Tem até para supermercado, tem para... Enfim, tem para tudo. Tudo que for da Disney, todos os resorts, tudo, 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 tem um ônibus. É só você chegar lá, ver os horários e você pega. Então, a gente ia para o trabalho assim, era de graça. A gente pegava o ônibus e ia para o trabalho de boas e é isso aí. E por fim, para terminar esse vídeo de curiosidades, que eu não sei bem se está sendo curiosidade para você, deixa aqui embaixo o que você já sabia disso que eu estou falando. É a Cass Connection. Cass Connection é uma loja onde coisas historicamente que estão com defeito ou quebradas ou, enfim, com qualquer coisa assim que não possa ir à venda nas lojas da Disney, elas vão para essa lojinha só para funcionários da Disney para a gente comprar. E, tipo assim, normalmente é com 60%, 70% de desconto. Então, assim, ah, vem uma orelhinha da Minnie com um costuradinho errado. A gente não pode vender assim. Então, eles jogam para essa loja só para funcionar e a gente tem esse disputa de desconto para comprar esse tipo de coisa. Então, às vezes é interessante. Eu já fui algumas vezes e eu nunca consegui comprar nada demais porque eu sempre achava as coisas bem, assim, enfim, eu não achava nada que me agradava, coisa quebrada e tudo mais. Mas, normalmente, as pessoas conseguem coisas muito boas lá e, tipo, a preço de banana. É bizarro. E aí tem roupa, tem mil coisas, tipo, muito chapéu, fantasia, coisa para decoração. Tem muita coisa, assim, da Disney. Então, isso era bem interessante e sem contar que a gente tinha 40% de desconto de tudo que era de loja da Disney. Então, assim, era maravilhoso, gente, comprar tudo com desconto, sair comprando um monte de coisa. Eu tenho minha prateleira lá atrás que eu vou mostrar para vocês só com coisas que eu comprei na Disney. Bom, então, para o vídeo de hoje é isso. Deixei aqui embaixo nos comentários se vocês querem saber mais histórias sobre o meu intercâmbio na Disney de trabalho que eu falo para vocês. Eu vou fazer um vídeo só contando exatamente o que eu fazia, como é que era o meu trabalho, minha rotina de trabalho. Vou ver se eu acho alguns videozinhos da minha época que eu trabalhava lá para botar aqui para vocês. E é isso. Não deixem de dar o like no vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito e um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!